Eu vim pra São Paulo, pro programa da Eliana, achando que eu ia pra lá pra falar do meu trabalho. Gente, cheguei aqui, hotel da SBT e tal, fui almoçar com um amigo meu, contei pra ele que eu ia ao programa da Eliana, ele falou assim, por acaso é naquele quadro famosos da internet? Eu falei, é. Ele, você é louca. Eu falei, por quê? Aí ele, Cíntia, é um quadro de concurso, Cíntia. É um quadro, tipo banheira do Gugu, de vídeos loucos, bizarros, que viralizaram. Você vai tá lá, você vai acabar com sua carreira, que mal começou. Eu sei que nesse dia, gente, eu voltei pra casa, pra casa não, pro hotel. Se eu tive algum episódio de síndrome do pânico, foi ali. Minha perna balançava sozinha. Eu falei, é hoje que eu acabo, porque eu já tava me imaginando, eu lá, num circo. Custei pra dormir e tal, no dia seguinte chega lá o Havan da SBT. Na hora que eu entro na Havan, a primeira coisa que eu vejo, um anão. Aí eu falei, como assim, deixa eu entender, nada contra e tal, vocês vão entender. Um anão, tudo bem, se a gente tá indo pro mesmo programa, um anão tá, estamos. Eu falei, qual que é o vídeo do senhor? Aí ele, posso te mostrar? Eu falei, pode. Aí ele fez assim com a língua. Aí a língua dele chegava até a cintura. Aí eu falei, o senhor vai mostrar isso lá? Ele falou, vou. Eu falei, maravilha, tô maravilhosa. Depois virei pro outro senhor, eu falei, o senhor? Aí ele, não, eu conto umas histórias assim, eu sou caminhoneira e tal. Falei, tá. Histórias de que? Uma, umas abelhas. Eu falei, tá. Aí o outro, eu falei, e você? Ele, ah, eu danço no axé moá. Eu falei, tá ótimo, temos um circo aqui, né? E fui, chegou lá. Fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, que eu tomei um Ocadil. Vocês conhecem esse remédio? Não. É um calmante. Aí eu falei, eu vou tomar um calmante. Porque, gente, eles estão com vídeos bizarros aqui. O outro vai mostrar a língua. Eu vim pra falar de educação. Que vai acabar a minha vida. Que o povo vai me chamar de palhaça, né? O seu vídeo era na balada? Não, o vídeo era da Duda. Da Duda. Era o da Duda. Que a Eliana ia mostrar. Eu sei que eu fui tomando Ocadil. Fui ligando pra minha assessora de imprensa. Fui deixando todo mundo doido. E meu amigo tinha me falado o seguinte, olha, quando você for, a Eliana vai perguntar, de onde surgiu a Duda? Você vai lá e fala assim, eu tô aqui em nome da educação, bem séria, tá? Fala que o seu cursinho é foda. Que você é a pessoa que mais aprova em Minas Gerais. Eu falei, cara, mas eu vou falar isso. Eu tô aqui no meio de um monte de gente humilde. E aí, o que vai aparecer? Aí ele fala de Deus. Fala Deus três vezes. Eu falei, tá, Deus três vezes. Então, aí, gente, e eu lá esperando na sala do SBT. E o tempo não passava. E eu fui lá e tomei mais um Ocadil. Ou seja, eu estava drogada na sala do SBT. Esperando a Eliana me chamar. E aí eu percebi que eu tava drogada, muito calma, a língua pesada. E comecei dentro de mim. Deus três vezes, tô aqui em nome da educação. Deus três vezes. Aí, falou também, fala seu Instagram. Eu não podia sair de lá sem nada. Meu Deus. Tá se formando um cenário na minha mente. E eu lá, ó. Deus três vezes, tô aqui em nome da educação. E meu Instagram, e meu cursinho bomba. Deus três vezes, tô aqui em nome da educação. Meu Instagram, meu cursinho bomba. E eu lá esperando. De repente, a Eliana me chamou. E foi exatamente como meu amigo falou. Oi, Cíntia, tudo bem? Então, de onde surgiu a Duda? Ó, eu tô aqui porque Deus é bom. Três vezes, eu tô em nome da educação. Meu Instagram, bomba. E o Instagram. Arroba se tia chagas com dois S no fim. Gente, eu sei que nesse momento a Eliana ouviu alguma coisa ali. No negócio aqui do ouvido. Como é que é o nome daquilo? No ponto. Ouviu alguma coisa ali. E mandaram, mandaram me tirar. Porque eu sabia quais vídeos meus eles iam mostrar. Eles não mostraram nem metade. E eu não consegui nem andar direito até ali. Até sair do palco. Aí eu saí do palco, sentei no chão. Eu não vou me esquecer. Do rosto da Eliana me olhando. Eu sentada no chão, na frente da plateia. Mas as câmeras não me pegavam já. Ela, tipo assim... Ela foi, assim, benevolente. Ela olhou e falou, cara, não era pra você estar aqui. Alguém errou nisso. Eu sei que eu saí de lá, puta da vida. Liguei pra assessora de imprensa. Eu falei, olha, no que você me pôs e tal. Beleza. Ganhei uns seguidores, pelo menos. Foi ao ar. Total. Ao vivo. Ao vivo. Era ao vivo. Era ao vivo. Você viu o tanto que a pessoa queria ser famosa. Eu fui no Famosos também, mas era gravado. Não, o meu foi ao vivo. E o que você fez? Eu imitei vozes. Olha aí. Entendeu? Imita vozes, educação. Entendeu? É. Mas eu imito com educação. Maravilhosa. 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 A CIDADE NO BRASIL